E tem uma coisa que você precisa nessa noite é entender que Deus está no controle da sua vida. Eu quero que você ministre essa verdade para alguém aí do seu lado. Fala assim, não preocupa não, Deus está no controle. Entrega para Deus o controle. Para entregar o controle para Deus, a gente tem que perder o controle, você está entendendo? Então abre mão do controle e entrega para Deus. Porque Ele sabe o que fazer com a sua vida. No controle Deus está, Deus está no controle Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar. Porque Deus está no controle. Ele está no controle. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver. Preocupado com o que vai acontecer. Com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda só. Existe um Deus que permanecerá. No controle Deus está, Deus está. No controle Deus está, Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar. Porque Deus está no controle. Obrigada, Senhor. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver. Preocupado com o que vai acontecer. Com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda só. Existe um Deus que permanecerá. No controle. Declara. Deus está, Deus está. Deus está, Deus está. Deus está, Deus está. Deus está, Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar. Porque Deus está, Deus está. O controle. O controle. O controle. O controle. O controle. Aleluia. Eu aprendi que eu não preciso viver. Preocupado com o que vai acontecer. Com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda só. Existe um Deus. Só existe um Deus. O controle. Deus está, Deus está. O controle. Deus está, Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar. Declare de novo. No controle. Deus está. No controle. Deus está. Não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar. Porque Deus está. Um abraço. Udemima. O problema. Este hustle está toda a sua Mind. Misoc すaj Gleiche. Espanhol Aleluia.